E as crianças atendidas aqui pelo projeto Amor de Criança receberam um carinho nesse dia das crianças. Elas foram presenteadas com uma festa, uma recepção aqui durante atendimento médico. Hoje os voluntários organizaram essa festa que vocês estão aí presenciando para as famílias, para brilhantar as crianças. Isso realmente é muito prazeroso para a gente e eu creio que isso acaba no fundo sendo muito favorável para elas. É super maravilhoso, faz um bem danado para a gente porque as nossas crianças geralmente são um pouco excluídos da sociedade. E a gente vem aqui e recebe um amor, um carinho incondicional, não só do doutor como também dos voluntários que vêm aqui. Então a gente fica muito feliz. Da Spompe para o Drops Unimar. Da Spompe para o Drops Unimar.